Está resfriado? Melhorou a voz? Está resfriado? É do Phil, não? Do Fozzy? É o Phil do Fozzy? Quer uma base? Oi, eu sou o Douglas Italdi. Um abraço quentinho, está calor! Oi, eu sou o Douglas Italdi. Eu sou o Felipe. Frozen chegou aos cinemas em 2013 e ainda é uma das maiores franquias da Disney. Ele ganhou uma continuação no mês que vem nos cinemas americanos, mas que só chega por aqui em janeiro de 2020. Inspirado na rainha da neve, hoje a gente resolveu fazer um bolo na casquinha de servete. Para essa receita, a gente começa pela cobertura. Para isso, a gente derrete 600g de chocolate branco, mistura 200g de creme de leite e algumas gotas de corante na cor azul. Se você quiser uma sensação mais refrescante, você pode colocar uma colher de chá de essência de menta, igual a gente fez lá no cupcake das crônicas de gelo e fogo. Misture bem até que fique liso e depois deixe descansar por pelo menos 4 horas. Enquanto isso, a gente vai fazer o bolo. Para isso, a gente vai usar casquinhas de sorvete e enche 2 terços dela com massa de bolo da sua preferência. Se você estiver usando uma casquinha igual a nossa, a gente encheu ela em toda a parte fina. Se você não achar essa casquinha com a base reta e achar só aquelas casquinhas de sorvete normal, você pode colocar uma folha bem presa de papel alumínio em cima da forma, fazer alguns furos e usar como suporte das casquinhas. Leve ao forno pré-aquecido a 120 graus por pelo menos uns 25 minutos ou até que você espete um palito e saia limpo. Espero o bolo esfriar completamente antes de colocar a cobertura. Depois das 4 horas, a gente vai bater a nossa ganache com uma batedeira para que ela fique bem aerada. Coloque em um saco de confeitar com bico pitanga e distribui ela em cima do bolo fazendo o formato de uma casquinha de sorvete. A gente decorou com alguns flocos de neve que a gente fez com pasta americana branca e algumas bolinhas de confeito branco. E esses foram os nossos bolos na casquinha de sorvete inspirados em Frozen. Se você gostou do vídeo, dá o like embaixo, compartilha nas redes sociais. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você quiser ver todos os vídeos que a gente já fez inspirados nas princesas Disney, aqui em cima vai ter um card. E se você quiser ver alguma outra receita aqui, que por aqui deixa aqui embaixo nos comentários. Se você quiser esse bolo, tira uma foto, posta no Instagram e marca a gente para a gente ver. A gente se vê na próxima. Tchau! Deixa eu entender, para ver quem come mais rápido, ou para quem come menos sujeira. Fazendo menos sujeira. Se comer assim não faz sujeira. Olha só! E aí! 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 Tá frio, tá frio, tá frio Mentira, tá o calor da penga É meu manto de rainha Uhum